Deus por tudo aquilo que Ele é e tem feito por nós nós vamos orar nesse momento uma vez mais e eu quero externar aqui dois pedidos especiais de oração um é pelo nosso irmão Delton está muito enfermo filho do nosso querido irmão Piotr vamos orar pelo Delton está hospitalizado numa situação muitíssimo delicada e também eu peço que orem por um bebê chamado Pietro lembrem do bebê Pietro? Pietro ele vai fazer uma cirurgia agora uma hora da tarde ele nasceu prematuro e já está quase 70 dias no hospital a vida dele já é um milagre e essa última cirurgia dele ocorrendo tudo bem ele volta para casa com a sua mãe que tem estado aqui nos cultos de quarta-feira sempre agradecendo pela vida do filhinho também convido a todos que puderem para nós nos ajoelharmos e dedicarmos então um momento de oração feche os seus olhos e ore a Deus interceda por essas almas e também pelo batismo do Espírito Santo Pai de amor louvado seja o teu nome Senhor por tudo que o Senhor é abençoa Senhor Deus o Delton o Pietro e em nome dele Senhor Deus estendemos nosso pedido a todos aqueles que estão enfermos que nós conhecemos que está o nome no nosso coração agora atenda a nossa prece Senhor também pedimos pelos enlutados como a família da nossa querida irmã Ana Hilde que perdeu a sua mãezinha querida que a esperança de que Jesus em breve voltará com forte o coração de todos que estão enlutados pedimos também Senhor Deus pelo estudo da palavra que faremos hoje faremos agora entregamos a Ti Senhor Deus nossa vida e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração perdoa nossos pecados Senhor tenha misericórdia de nós e transforma a nossa vida pela palavra que o Senhor tem para nós hoje é o que eu te peço nós te pedimos humildemente em nome de Jesus amém Senhor amém bom sábado igreja querida que Deus te abençoe ricamente amém nós vamos abrir a Bíblia nesse momento eu convido você para abrir a Bíblia comigo no livro de Gálatas abra a palavra de Deus no livro de Gálatas carta que Paulo escreveu a igreja na Galáxia e nós vamos ler o capítulo 5 de Gálatas Gálatas capítulo 5 e eu já digo para vocês o versículo que Deus abençoe a todos nós nessa manhã no estudo da palavra que Deus abençoe a você que está nos assistindo nesse momento onde quer que você esteja que a graça de Jesus o amor de Deus o Pai a comunhão do seu Espírito seja contigo aí também amém coloque aí nos comentários de onde você está falando em quantos vocês estão nos assistindo e a gente gosta de ver acompanhar depois ali é muito bom ver pessoas do mundo inteiro que se consideram nossos membros e são membros aqui da nossa igreja sintam-se abraçados por todos nós ali querida igreja nós vamos ler a partir do versículo 16 eu vou ler para vocês na versão nova Almeida atualizada os demais textos dessa manhã eu vou ler da versão Almeida atualizada o texto também vai aparecer na tela para você acompanhar conosco Paulo ele disse assim Gálatas 5 versículo 16 digo porém o seguinte vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne porque são opostos entre si para que vocês não façam o que querem mas se são guiados pelo Espírito vocês não estão debaixo da lei uma pausa aqui um pouquinho que texto este não é verdade? Paulo está fazendo um apelo a nós vivam no Espírito se nós vivermos no Espírito nós não satisfaremos os desejos da carne os desejos da carne são os desejos do meu eu do meu eu pecaminoso meus desejos que pendem para as coisas deste mundo e é tão difícil não é verdade? todo dia é uma luta contra o eu você concorda comigo ou não? todos nós todo dia todo momento lutando contra o eu bom como nós podemos lutar contra o eu Paulo está dizendo assim vivam no Espírito e vocês não vão satisfazer os desejos da carne e contra isso não há lei o que Paulo está querendo dizer que contra isso não há lei vocês não estão debaixo da lei porque quando eu estou no Espírito eu faço a vontade de Deus e a lei não me acusa mais eu estou liberto e não há mais acusação para mim agora versículo 19 em diante ainda do capítulo 5 ora diz as sagradas escrituras as obras da carne elas são conhecidas e são elas imoralidade sexual impureza libertinagem idolatria feitiçarias inimizades rixas ciúmes iras discórdias divisões facções invejas bebedeiras orgias e coisas semelhantes a estas declaro a vocês como antes já os preveni que os que praticam tais coisas que diz ali a igreja não herdarão o reino dos céus interessante que Paulo ele fala das coisas de transtornos de ordem sexual e ele também fala daquilo que promove divisão entre os irmãos você percebeu claramente esses dois pontos ele fala assim imoralidade sexual impureza libertinagem aí vem idolatria feitiçaria então inimizade rixa ciúme ira discórdias divisões facções e assim por diante muito triste aqueles que notem o que diz as escrituras não eu aqueles que promovem divisão entre os irmãos aqueles que promovem ira entre os irmãos rixas ciúmes discórdias eles estão no mesmo patamar daqueles que praticam imoralidades de ordem sexual e a bíblia diz Paulo diz a nós que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus mas versículo 22 em diante o fruto do espírito é amor alegria paz longanimidade benignidade bondade fidelidade mansidão domínio próprio contra estas coisas não há lei porque novamente quem tem o fruto do espírito a lei não mais os acusa e os que são de Cristo versículo 24 os que são de Cristo Jesus crucificaram na carne com as suas paixões e os seus desejos e se vivemos no espírito andemos também no espírito não nos deixemos possuir de vanglória provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros fruto do espírito fruto da carne quem tem o espírito ele vai produzir o fruto do espírito quem não tem o espírito vai produzir naturalmente o fruto da carne os frutos da carne a pergunta que eu faço para nós refletirmos hoje é como podemos ser guiados pelo espírito e como podemos viver no espírito porque é muito fácil a gente ler esse texto como acabamos de ler aqui e dizer pastor eu conheço já esse texto de cor eu conheço o que é o fruto do espírito eu conheço o que é o fruto da carne eu sei tudo isso e tudo mais no entanto o que importa nós sabermos é e essa é a grande chave e é isso que você precisa saber e o título da mensagem de hoje é isso você precisa saber isso eu preciso saber e a mensagem de hoje vai ser libertadora para todos nós porque Deus vai nos mostrar algo maravilhoso que é uma chave de como nós podemos viver no espírito o que Jesus deixou ensinado para nós e eu quero convidar você agora para nós irmos ao texto chave desta manhã que está no evangelho segundo João a partir do capítulo 13 convido você em nome de Jesus abrir a sua bíblia agora no evangelho segundo João a partir do capítulo 13 abra a palavra do Senhor que lindo ver você folhando a sua bíblia abrindo a bíblia e eu convido você a deixar a bíblia aberta em João capítulo 13 14 15 16 e 17 nós vamos mergulhar nesse texto hoje e eu já vou dizendo para você de todas as sagradas escrituras esse talvez seja o texto que eu mais amo de toda a bíblia e eu vou e volto nesse texto e o que Jesus ensina para nós aqui é fantástico é demais e eu quero antes de nós lermos os textos que nós vamos ler hoje dizer uma coisa muito importante para você no evangelho de João preste atenção aqui o que eu tenho a dizer para vocês agora olhem para mim no evangelho de João e somente no evangelho de João aparece Jesus falando e uma fala de Cristo Jesus expressa pelas palavras em verdade em verdade vos digo quais são as palavras que Jesus diz para mim igreja em verdade em verdade vos digo só aparece no evangelho de João e aparece vinte e cinco vezes no evangelho de João esta expressão de Cristo Jesus em verdade em verdade vos digo os teólogos muitos teólogos dizem que quando você ler o evangelho de João e encontrar Jesus falando em verdade em verdade que tanto no grego quanto no hebraico no aramaico ou no português ou no inglês qualquer língua no mundo a palavra é amém amém traduzido em verdade em verdade amém amém os teólogos dizem que quando você ler o evangelho de João encontrar em verdade em verdade é como se o escritor João o evangelista ele estivesse erguendo uma grande bandeira vermelha dizendo o seguinte ei não avance com pressa segura um pouco e leia com atenção aquilo que Jesus está dizendo porque Jesus está revelando algo muito grande entenderam bem ali quando nós entramos em João no capítulo 13 do capítulo 13 até o capítulo 17 nós temos os últimos momentos da história de Jesus com os discípulos antes de ele se entregar a fim de morrer por nós capítulo 13 Jesus está na santa ceia e no versículo 1 diz de João 13 1 diz hora antes da festa da páscoa sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o pai tendo amado os seus que estavam no mundo amou-os até o fim notem chegou a hora de Jesus em outros momentos no evangelho de João você vai ver algumas vezes eles tentando matar Jesus jogar Jesus lá do ali de uma ribanceira ali em Nazaré e outras vezes queriam apedrejar Jesus mas João fala muitas vezes mas não era chegada ainda a sua hora agora chegou a hora de Jesus e quando chega a hora de Jesus nesse nesse momento em que Jesus está com os discípulos na santa ceia do capítulo 13 a 17 nós encontramos sete vezes Jesus dizendo em verdade em verdade vos digo sete vezes curioso né sete não diz alguma coisa para você como diz o nosso querido pastor Hamilton Menezes Jesus sete vezes fala qual é a primeira grande verdade e eu vou agora quando eu falo em verdade em verdade nas sete vezes que Jesus fala nós vamos dizer que esta é uma grande verdade de Jesus e realmente é uma grande verdade primeira grande verdade de Jesus das sete João capítulo 13 versículo 16 veja o que diz a bíblia Jesus disse em verdade em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu senhor nem o enviado maior que aquele que o enviou primeira vez João 13 versículo 16 o que Jesus está querendo dizer aqui Jesus ele singiu-se com a toalha e passou a lavar os pés aos discípulos que não estavam aceitando aquilo estavam muito desconfortáveis com aquele momento porque porque nem um discípulo sequer lavava os pés do mestre somente um escravo lavava os pés do seu mestre mas agora o mestre singe-se com a toalha e vai lavar aos pés dos discípulos e quando Jesus termina ele diz assim olha assim como eu fiz façam vocês também e em verdade eu digo que o servo não é maior que o senhor nenhum enviado maior do que aquele que o enviou então façam como eu estou fazendo também e junto desta verdade grande primeira verdade de Jesus Jesus ele fala no versículo 30 e 4 e 35 do capítulo 13 você pode acompanhar comigo 13 versículo 34 e 35 Jesus então diz novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei que também vos ameis uns aos outros nisto conhecerão todos que sois meus discípulos se vocês tiverem o que amor de uns para com os outros Jesus quebrou o coração dos discípulos naquela noite e Jesus está dizendo se vocês não tiverem amor de uns para com os outros vocês não são meus discípulos lembra do fruto da carne ou dos frutos da carne dentre eles tem o que inveja rixa brigas facções divisões antes antes da cruz antes do evento da cruz que a cruz aconteceria no dia seguinte a este da santa ceia e desses ensinamentos de Jesus os discípulos estavam brigando disputando divididos entre si um querendo sentar a direita outro a esquerda é ou não é? foi ou não foi assim? e Jesus agora está dando a eles uma grande lição se vocês não amarem uns aos outros vocês não são meus discípulos e se não são meus discípulos vocês não vão entrar no reino dos céus forte isso não é igreja? muito forte isso inimizades rixas ciúmes iras discordas divisões facções invejas Jesus ele repete nessa sessão de João 13 a 17 outras 3 vezes veja o que diz no capítulo 15 versículo 8 Jesus disse nisto é glorificado meu pai em que deis muito fruto qual fruto? fruto do espírito amor união nisto que é glorificado meu pai que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos versículo 12 ainda do capítulo 15 o meu mandamento é este disse Jesus que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei de que forma Jesus estava demonstrando seu amor passou a lavar aos pés aos discípulos e naquela noite se entregaria por eles e por cada um de nós e ainda em João capítulo 15 versículo 16 e 17 agora Jesus fala mais uma vez dizendo não fostes não fostes vós que me escolheste a mim pelo contrário eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto fruto do espírito e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto pedires em meu nome ele vou lhe conceda isto vos mando que vos ameis uns aos outros é um conselho de Deus igrejas é um conselho sim ou não 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 é um conselho é o que é um mandamento eu mando vocês amem uns aos outros como líder da igreja um líder da igreja como pastor dessa igreja também eu eu arrisco em dizer que a pior arma do inimigo contra a igreja de Deus se chama desunião quem concorda comigo faz assim concorda comigo que é a desunião você que está nos assistindo se você concorda escreve ali nos comentários eu concordo desunião o pior inimigo da igreja de Deus porque quando nós estamos desunidos acabou não tem mais eles antes da cruz estavam desunidos lembram ali ira divisão facção isso aquilo outro após o evento da cruz eles estão unidos buscando o batismo do Espírito Santo uau querido igreja qual deve ser o nosso maior alvo hoje como igreja de Deus você quer ver Jesus voltar não quer eu também quero ver Jesus voltar você quer que Jesus volte nos nossos dias eu quero ver Jesus voltando nos nossos dias nos meus dias está difícil esse mundo mas ainda para nós está muito fácil é ou não é verdade? olha para outras situações do mundo onde há guerra fome terremotos e tudo mais gente sofrendo chega desse mundo de mal e de pecado mas Jesus não virá sem que antes o evangelho seja pregado em todo o mundo a testemunha de todas as nações Jesus disse só então virá o fim agora o evangelho não será pregado se ele antes não for vivido por nós ninguém dá o que não tem e viver o evangelho não é outra coisa se não morrer para o eu morrer para as obras da carne Jesus disse certa vez ei se alguém quiser vir após mim faça o que? tome a sua cruz e siga-me pois aquele que tomar a sua cruz e me seguir esse é verdadeiramente meu discípulo disse Jesus tomar a cruz e seguir Jesus para onde? pois Jesus tomou a sua cruz e foi para o calvário para ser crucificado e ele diz assim filhos você quer ser meu discípulo você tem que morrer para o eu para as obras da carne igreja querida nós precisamos de um revamento e de uma reforma em nossa vida se não nós vamos continuar produzindo fruto o fruto os frutos da carne e não seremos discípulos e vamos morrer não haverá parte para nós no reino de Deus faz sentido para você isso? sim ou não? precisamos de um milagre em nossa vida precisamos de uma transformação desunião pior arma do inimigo pior arma do inimigo contra a sua igreja segunda e terceira grandes verdades versículo 21 do capítulo 13 acompanhe na sua bíblia versículo 21 do capítulo 13 ditas estas coisas angustiou-se Jesus em espírito e afirmou em verdade em verdade vos digo que um dentre vós fará o que? me trairá deixa eu fazer uma pergunta para você é a pergunta que eu me fiz enquanto estudava quem é este um dentre eles que traiu Jesus? diz para mim quem é este? é Judas não é Judas? mas eu te pergunto Pedro não traiu Jesus também negando a ele? sim ou não? sim ou não? e João Tiago e ali também Pedro João e Tiago também não negaram traíram Jesus quando Jesus disse orem aqui enquanto eu oro lá e eles Jesus voltou eles estavam dormindo Jesus não foi traído por eles também? foi ou não foi? e quando todos eles fugiram e correram e se esconderam também traíram também traíram Jesus sim ou não? aí eu pergunto só um traiu ou todos eles traíram? mas Jesus disse que um de vocês me traiu Jesus não mencionou os outros e aqui nós encontramos a terceira grande verdade olha que interessante versículo 38 do capítulo 13 respondeu-lhe Jesus falando para Pedro Pedro tu darás a tua vida por mim? em verdade em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues o que? três vezes bom Judas traiu Pedro também negou traiu outros dormiram fugiram e eu digo e eu digo para você assim que eu orei a Deus e chorando esta madrugada enquanto lia esse texto eu disse assim Senhor perdoa todas as vezes que eu tenho te traído também as vezes que eu tenho dormido as vezes que eu tenho fugido das minhas responsabilidades as vezes Senhor em que eu tenho me escondido com vergonha de dar testemunho da minha fé mas a verdade é que você e eu podemos trair Jesus negando Ele dormindo fugindo nos escondendo mas Ele continuará nos amando e nos chamando ao arrependimento amém você é muito precioso para Jesus muito preciosa e Jesus lutou com Judas até o último momento mas Judas não quis Judas abandonou mas Jesus nunca nos abandonará a triste realidade é que assim como naquela noite em que Judas traiu Jesus e a traição de Judas nesse texto nos mostra num diálogo que que Jesus quando disse assim olha um dentre vocês vai me trair então eles perguntaram Senhor sou eu sou eu e João que estava pertinho do coração de Jesus disse assim Senhor quem é Senhor e Jesus assim cochichando no ouvido de João disse assim João é aquele de quem eu der o bocado molhado de pão e ninguém ouviu aquilo que Jesus disse para João mas na Bíblia está registrado isso e no versículo 30 do capítulo 13 diz que Judas quando ele recebeu o bocado saiu logo e já era noite no versículo 31 quando Judas saiu da presença de Jesus Jesus disse assim agora foi glorificado o filho do homem e Deus foi glorificado nele quando? quando Judas saiu igreja querida olha para mim Judas não ouviu o grande sermão que Jesus pregou aos seus discípulos Judas saiu da presença deles Judas participou do lava pés e quando Jesus começou a pregar um grande sermão que expressa essas verdades que nós estamos estudando hoje agora Judas saiu da presença ele não ouviu o sermão sabe o que é triste que me vem a mente no meu coração é que há muitos nesta manhã que não ouvirão este sermão e estes que não ouvirem este sermão são aqueles que de fato traem Jesus eu não estou dizendo ouvir o sermão do pastor André Flores não, não, não é o sermão de Jesus são sete verdades de Jesus para nós Judas aqueles que traem a Jesus essa mensagem vai entrar aqui sair aqui não vai ficar guardada aqui eu oro a Deus para que nem um de nós esteja entre os traidores nesta manhã amém que nem um de nós esteja entre os traidores quarta grande verdade João capítulo 16 versículo 20 diz a palavra do Senhor Jesus disse João 16 verso 20 em verdade em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará vós ficareis tristes mas a vossa tristeza se converterá em alegria qual é a quarta grande verdade note essas verdades elas não estão na ordem cronológica do texto eu coloquei numa ordem didática de compreensão e de estudo para nós quarta grande verdade vocês vão chorar vocês vão lamentar mas depois o pranto de vocês vai se tornar em alegria que grande verdade é essa que Jesus estava revelando a eles é a verdade de que Jesus se ausentaria da presença deles Jesus iria deixá-los e eles ficariam muito tristes veja acompanhe comigo João capítulo 13 versículo 33 e Jesus fala várias vezes seis vezes que Jesus deixaria eles seis vezes Jesus disse primeira vez João 13 33 Jesus disse filhinhos ainda por um pouco estou convosco buscar-me eis o que eu disse aos judeus também agora digo a vós outros para onde eu vou vocês o que? vocês não podem ir então Pedro perguntou nos versículos seguintes versículo 36 perguntou-lhe Simão Pedro Senhor para onde vais? então Jesus respondeu Pedro para onde eu vou vocês não podem me seguir agora mais tarde porém me seguirás replicou-lhe Pedro Senhor porque eu não posso te seguir agora por ti darei a minha própria vida Pedro entendia que Jesus estava falando da sua morte ele estava captando isso Jesus já havia falado várias vezes para ele eu vou ser morto me entregarei eu vou ser morto por vocês capítulo 14 versículo 19 Jesus disse ainda por um pouco e o mundo não me verá mais vós porém me vereis porque eu vivo vós também vivereis ainda no capítulo 16 agora versículos 5 e 6 mas agora eu vou para junto daquele que me enviou e nenhum de vocês me pergunta para onde vais pelo contrário porque eu tenho dito estas coisas a tristeza encheu o coração de vocês versículo 16 do capítulo 16 um pouco e não me vereis mais e outra vez um pouco e vocês me verão e no versículo 28 do capítulo 16 última vez que Jesus fala nessa conversa nesse sermão com os discípulos ele diz eu vim do pai entrei no mundo todavia eu deixo o mundo e vou para o pai igreja querida vamos refletir um pouquinho nisso aqui o que era estar com Jesus vamos pensar um pouco vamos refletir que palavras você usaria para dizer estar com Jesus era o que imagina se você pudesse hoje imagina hoje agora Jesus vem entra na igreja vem aqui na frente e diz assim Gilberto eu vou passar a tarde hoje com você e aí Gilberto estar com Jesus é o que é o céu Gilberto falou é o céu estamos juntos não Betão você Betão Jesus entrou agora aqui chegou aqui na frente olhou para vocês assim Beto eu vou almoçar contigo hoje vou passar a tarde toda contigo o que você diria estar com Jesus é o que sem palavras sem palavras ele respirou assim não sei nem o que dizer o que você diria magnífico extraordinário estar com Jesus maravilhoso estar com Jesus imagine agora vejam estes homens eles estavam com Jesus já fazia pouco mais de 3 anos uau eu não queria sair de perto de Jesus se eu tivesse a oportunidade que eles tiveram e eles assim o fizeram foi ou não foi agora esse Jesus Walter chega e diz assim eu não vou mais estar com vocês eu vou deixar vocês vamos tentar trazer isso um pouco mais para perto de nós pensa na pessoa que você mais ama fora Deus e Jesus Cristo quem é a pessoa que você mais ama se ela está do seu lado diz para ela agora você é a pessoa que eu mais amo ela está do teu lado olha eu estou dizendo para ela daqui vocês são as pessoas que eu mais amo ela está do seu lado diz é você a pessoa que eu mais amo estou escutando barulhinho de beijinho não é pecado viu é beijinho de Jesus ali de amor amém agora olha para mim imagina que essa pessoa que você mais ama que está do seu lado dissesse para você agora escuta a gente vai almoçar juntos e depois eu vou deixar você e você não vai mais me ver como é que ficou o teu coração a gente não consegue né sequer imaginar você já perdeu alguém que você amava muito na sua vida perdeu o seu pai sua mãe perdeu um filho perdeu um esposo aqueles que perderam sabem o que significa isso um dia quando me lembro eu tenho vontade de chorar às vezes um dia o meu sogro saiu de casa de manhã cedo e não voltou mais de noite meu Deus se eu soubesse que aquele seria o último dia com aquele homem como eu amava ele como um pai para mim Jesus falou para os discípulos eu não vou mais estar com vocês Jesus falou várias vezes vocês não vão poder me seguir e Jesus viu nos olhos deles uma tristeza profunda no coração deles e essa tristeza profunda é expressa nas palavras de Cristo que aparecem em João capítulo 14 versículo 1 em diante Jesus disse assim queridos eu vou parafrasear aqui e não peco por isso Jesus disse assim queridos não fiquem com o coração de vocês partido por isso ok vocês creem em Deus creem em Deus vocês creem também em mim Jesus disse na casa do meu pai tem muitas moradas se não fosse assim eu teria dito para vocês eu vou preparar um lugar para vocês e quando eu for e preparar um lugar para vocês eu voltarei porque eu quero que onde eu esteja eu quero que vocês ali também estejam amém Jesus deu uma palavra de esperança para eles eu vou voltar eu voltarei eu voltarei para buscar vocês essa palavra de Jesus eu vou voltar para buscar vocês e notem queridos quando chega o dia do Pentecostes e eles estão lá orando a Deus e pedindo Senhor batiza-nos com teu Espírito porque nós queremos pregar com ousadia a palavra da verdade nós queremos ser ousados e pregar o Evangelho nós queremos pregar que Jesus morreu e ressuscitou e em breve voltará porque eles não viam a hora de estar de novo com Jesus a gente quer ir com ele para o lar onde ele foi o lar que ele foi preparar para nós estão entendendo e aí Tomé né Tomé era um figurão Tomé ele disse assim Jesus disse e vocês sabem o caminho para onde eu vou João capítulo 14 versículo 4 vocês sabem o caminho para onde eu vou aí Tomé olhou para ele ele disse assim mas senhor a gente não sabe nem para onde o senhor vai quem dirá vou saber o caminho quais foram as palavras de Jesus você lembra Tomé eu sou o que eu sou o caminho eu sou o que a verdade eu sou a ninguém o que vem o pai se não por por mim Tomé eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem o pai se não por mim aí Felipe iluminado disse assim senhor vamos combinar o seguinte então mostra-nos o pai e isto nos nos basta aí eu imagino essa cena Jesus meio que colocando a mão na cabeça assim sendo Felipe Felipe como é que você fala uma coisa dessa Felipe está registrado aqui na bíblia Felipe como 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 você pede para mim mostra-nos o pai versículo 9 do capítulo 14 Jesus disse Felipe eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não me têm conhecido quem me vê a mim vê o pai como é que você diz mostra-nos o pai Felipe você não crê que eu estou no pai que o pai está em mim e que as palavras que eu digo a vocês eu não digo por mim mesmo mas o pai que permanece em mim faz as suas obras Felipe creia pelo menos pelas obras versículo 11 crede pelo menos pelas obras e aí Jesus termina dizendo em verdade em verdade vos digo aquele que crê ó irmãos queridos em verdade em verdade eu digo bandeira vermelha vermelha aquele que crê o que ele vai fazer obras maiores do que esta porque eu vou para junto do pai querida igreja a grande verdade que está no centro de todas elas esta que Jesus diz agora eu vou para junto do pai vocês vão fazer obras maiores a grande pergunta que ficou no ar é a seguinte senhor quem vai pregar os sermões que tu pregas você gosta de ouvir o sermão de algum pastor já pensou em ouvir o sermão do próprio Jesus eles ouviram vários sermões de Jesus senhor quem vai pregar o sermão que tu pregas você gostaria de ir hoje levar Jesus para abençoar e curar alguém que está no leito da enfermidade senhor quem vai curar como tu curas você gostaria de levar Jesus a um lugar onde há um culto fúnebre pela perda de alguém e ouvir Jesus dizendo filho eu te mando levanta eles ouviram eles perguntaram senhor quem vai ressuscitar os mortos como o senhor ressuscita quinta grande verdade versículo 23 e este é o ponto o centro de tudo tudo quanto pedir eu vou dar versículo 23 do capítulo 16 vocês também diz naquele dia nada me perguntareis em verdade em verdade vos digo se pedirdes alguma coisa em meu nome ao pai ele vou la concederá amém ele vai dar para vocês se vocês pedirem alguma coisa peraí 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 pastor deixa eu entender isso eles estão com o coração partido porque Jesus não vai mais estar com eles eles estão tristes porque vão perder a presença do seu maior e melhor amigo eles não conseguem suportar a ideia de que não vão mais estar a presença daquele que prega os maiores mais belos sermões que cura toda sorte de enfermidade e também pode restaurar todo e qualquer tipo de coração partido e também ressuscitar mesmo os mortos e fazer grandes milagres e Jesus então olha para eles assim ei filhos eu tenho uma outra grande verdade para dizer para vocês que tudo que vocês pedirem ao pai em meu nome ele vai dar para vocês e algumas vezes eu não entendi esse verso e essa passagem de João porque assim como eu eu tenho certeza que você pediu muitas coisas para Deus que também não foi atendido é ou não é verdade? sim ou não? quantas coisas a gente já pediu para Deus e não foi atendido? ah não pastor Deus sempre atende Deus atende com sim Deus atende com não e Deus atende com também espera o pouco não eu estou falando de atender o que você pediu porque Jesus está falando tudo o que você pedir eu vou dar eu não estou falando desse espera um pouco e também não estamos juntos? é o tudo e Jesus nesse mesmo contexto várias vezes ele fala do tudo tudo o que vocês pedirem olha o que diz capítulo 14 versículo 13 14 e tudo quanto pedires em meu nome isso farei a fim de que o pai seja glorificado no filho se me pedires alguma coisa em meu nome eu farei se me a mais guardarei os meus mandamentos capítulo 15 versículo 7 se permanecer diz em mim as minhas palavras permanecerem em vós pedireis o que? o que vocês quiserem isso vos será feito versículo 16 do capítulo 15 não foram vocês que me escolheram a mim pelo contrário eu que vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça a fim de que o pai tudo tudo quanto pedires ao pai em meu nome ele vou lhe conceda e a última vez que Jesus fala o tudo se o que ele diz no capítulo 16 versículo 23 24 naquele dia nada me perguntareis em verdade em verdade vos digo se pedires alguma coisa ao pai ele vou lhe concederar em meu nome até agora nada me tem despedido em meu nome pedi e recebereis para que a vossa alegria seja seja completa que tudo que tudo que tudo é esse só uma resposta para essa pergunta e essa resposta vem com uma outra pergunta eu estou deixando vocês ok não vou mais estar com vocês coração partido triste senhor quem vai pregar os sermões que tu prega com o que vai ser de nós sem a tua presença quem vai curar quem vai ressuscitar quem vai quem senhor quem 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 qual era o pedido que eles tinham no coração se a pessoa que você mais ama dissesse eu vou embora vou te abandonar aí você não mais vai me ver qual seria o seu pedido para essa pessoa qual seria o seu pedido não vá é ou não é verdade não fica aí Jesus entendendo isso que o grande maior se eles tivessem tudo o que eles tinham que pedir para Jesus se Jesus dissesse assim escolhe uma coisa para você pedir e você sabe que a pessoa que você mais ama vai te deixar vai te abandonar e você tivesse um pedido todo o pedido que você fizer seria qual não vai fica sim ou não aí Jesus assim peçam tudo o que vocês quiserem qual era o pedido que eles tinham no coração deles não vai fica a gente quer ficar com o senhor por favor não nos deixe não nos abandone Jesus assim peçam tudo que vocês vão receber aí a resposta de Jesus formidável resposta de Jesus está na sexta grande de verdade verdade que ele diz versículo 20 do capítulo 13 em verdade em verdade vos digo quem recebe aquele que eu enviar recebe a quem recebe a mim mesmo a mim me recebe e quem me recebe recebe aquele que me enviou Jesus está dizendo quem recebe aquele que eu enviar recebe a quem a mim e Jesus disse o que um pouco mais adiante eu vou pedir para o pai e o pai vai fazer o que vai enviar para vocês quem o consolador o espírito santo sim capítulo 14 versículo 16 a 18 volte os teus olhos a bíblia e aqui está a grande revelação de Deus para nós eu rogarei ao pai e ele vos dará outro consolador a fim de que esteja quanto tempo com vocês para sempre amém vou enviar outro consolador olha para mim quem era o grande consolador deles naquele momento quem era Jesus sim ou não essa palavra consolador pode ser traduzida por consolador confortador defensor advogado quem era o grande Jesus Jesus está dizendo o que aqui a palavra é paráclitos no grego eu vou enviar um outro paráclitos João na sua primeira carta no capítulo 2 versículo 1 Jesus João disse assim filhinhos estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis se todavia alguém pecar nós temos um paráclitos junto do pai quem é ele Cristo Jesus João está dizendo assim eu vou enviar um outro paráclitos para que esteja com vocês quanto tempo para sempre ei como assim esse outro paráclitos e essa palavra outro no grego existem duas palavras para outro no grego traduzidos do grego para o português traduz-se para outro uma delas é alós quando a gente pega alós e traduz do grego para o português é outro a outra palavra é heterós você pega do grego heterós e traduz para o português é outro alós e heterós mas são outros diferentes heterós é um outro diferente na essência daí vem heterogêneo aquilo que é diferente agora alós é um outro da mesma espécie do mesmo tipo da mesma natureza Jesus está dizendo eu vou enviar um outro consolador que tem a mesma natureza o que? que eu tenho que é a mesma essência que eu tenho ele é um comigo e nos capítulos anteriores do evangelho de João no capítulo 10 Jesus disse assim eu e o Pai somos o que? somos um no capítulo 14 Jesus diz o que? quem vê a mim vê o Pai porque eu e o Pai somos um e agora eu vou enviar um outro que é igualzinho a mim ou seja assim como o Pai é eterno eu sou eterno esse que eu vou enviar é eterno comigo assim como o Pai é incriado eu sou incriado esse que eu vou enviar também é incriado como eu assim como o Pai é todo poderoso eu sou todo poderoso esse também é todo poderoso comigo assim como e Deus e agora na economia da divindade está dizendo o seguinte o papel do Espírito Santo é ser o substituto de Cristo Jesus com vocês ele é um outro igual a mim e ele vai estar para sempre com vocês lá no evangelho de Mateus no capítulo 28 Jesus disse assim toda autoridade me foi dada no céu e na terra e de portanto fazei discípulos de todas as nações ensinando-os ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e eis que eu estou com vocês todos os dias até quando como que Jesus estaria conosco até a consumação dos séculos para sempre se ele deveria ascender aos céus e estar lá no santuário celestial intercedendo por nós como? através de quem? da pessoa do Espírito Santo talvez você não tenha ainda compreendido ou assimilado a profundidade disso que nós estamos vendo aqui agora que é o que? Jesus disse assim eu vou rogar o Pai ele vai enviar o Consolador para estar para sempre com vocês ele é o Espírito da verdade versículo 17 o mundo não pode receber nem o conhece mas ele habita com vocês e ele estará em vocês amém? ele vai estar em vocês vai estar com vocês ele vai habitar em vocês o Espírito Santo o Consolador sim e Jesus então ele fala da vinda do Consolador ele diz ainda no versículo 20 a 21 do João capítulo 14 veja na sua Bíblia naquele dia vós conhecereis que eu estou no Pai que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é este que me ama e aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele respondeu Jesus se alguém me ama guardará a minha palavra e o Pai o amará e viremos para ele e faremos nele o que? quem vai vir? o Pai e o Filho quer fazer morada em nós através de quem? da pessoa do Espírito Santo João capítulo 14 versículo 26 mas o consolador confortador paráclitos diz Jesus o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito o Espírito Santo uma pessoa da divindade que ensina que protege que guia que é todo poderoso capítulo 15 versículo 26 e 27 quando porém vier o consolador que eu vos enviarei da parte do Pai o Espírito da verdade que dele procede esse dará testemunho de mim e vós também testemunhareis porque estáis comigo desde o princípio igreja Jesus disse vocês vão testemunhar através do Espírito que vai habitar em vocês vocês vão ser minhas testemunhas eu rogo para vocês fiquem em Jerusalém orem até que vocês sejam revestidos de poder sejam revestidos do Espírito sejam revestidos da pessoa do Consolador ei eu estou deixando vocês mas eu vou enviar para vocês um outro igual a mim igualzinho eu não vou deixar vocês órfãos estão entendendo sabe o que isso significa Beto que através da pessoa do Espírito Santo você pode ter esse êxtase e essa alegria dizendo ele está comigo agora amém através da pessoa do Espírito Santo que é o substituto de Cristo Jesus nós podemos hoje ter o privilégio de desfrutar da pessoa a companhia da pessoa de Cristo através da pessoa do Espírito Santo conosco porque ele é um outro igual a Jesus quantos de vocês como eu já passaram pelas páginas dos evangelhos e pensaram assim ó como eu queria estar ali quando Jesus operou aquele milagre e eu me lembro de tantos milagres de Jesus ei tirem a pedra mas senhor já cheira mal é de quatro dias tirem a pedra eu queria estar lá Vinícius já pensou que cena e eles meio relutantes vão e afastam a pedra e alguns aqui já sentiram o cheiro né daquele corpo em decomposição saindo daquele sepulcro depois de quatro dias que horrível e Jesus então ele ergue a sua voz e diz assim Lázaro vem pra fora e de repente sai lá de dentro eu queria ter visto essa cena Lázaro todo enfaixado ali igual uma múmia e Jesus assim tirem dele as ataduras uau que dia foi esse imagina aquele dia que Jesus eu queria estar lá na minha mente sempre vem a cena né Jesus no mar da Galileia ensinando ali a beira mar de repente vem um homem gritando leproso leproso todo mundo começa a fugir de diante dele e tal tenta impedir ele de chegar até Jesus mas ele chega até Jesus Jesus não foge todos fogem e ele se prostra aos pés de Cristo e diz assim Senhor se tu quiseres tu podes me purificar Jesus estendeu a mão tocou nele sinta o toque de Jesus nesta manhã na tua vida pelo seu espírito e Jesus disse eu quero fica limpo e no mesmo instante aquele homem ficou limpo ele tira aquela carapuça onde a sua pele estava toda escamada carcomida pela lepra as suas mãos ele olha para as mãos assim meu Deus eu estou limpo você consegue imaginar isso? e eu imagino aquele homem com tanta alegria pulando agora no pescoço de Jesus e beijando Jesus igual o alemão beija a gente ali obrigado Senhor que bênção Jesus está dizendo para nós hoje queridos onde estiver o meu espírito ali eu estarei e mais vocês querem saber quem vai pregar como eu prego? vocês querem saber quem vai curar corações partidos como eu curo? vocês querem saber quem vai operar os milagres que eu opero? Jesus está dizendo assim ei ei se vocês crerem assim se vocês pedirem o tudo que vocês precisam pedir e o tudo é a presença do espírito sabe por quê? porque se eu tenho Jesus eu respeito mas para mim estar com Jesus não é maravilhoso para mim estar com Jesus não é ótimo não é extraordinário não é muito bom não é fantástico para mim estar com Jesus é tudo Jesus assim pede o tudo e eu vou estar com vocês e vocês vão fazer as obras que eu faço não porque eu faço é porque o Pai realiza através de mim através de quem? do seu? é o Espírito e aqueles que crerem assim viverão e farão a igreja sétima grande verdade e última em verdade em verdade vos digo quem crer em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará última grande verdade ter o tudo o Espírito Santo é número um produzir o fruto do Espírito paz amor bondade longanimidade domínio próprio e por aí vai e número dois fazer as obras do Espírito igreja querida igreja querida Jesus está muito próximo ele está desejoso de derramar sobre nós o seu Espírito mais do que a gente possa imaginar Jesus vem pra nós hoje e diz assim filhos peçam 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 tudo o que vocês precisam e eu darei a vocês e o Evangelho vai ser pregado e vocês vão morar comigo nas moradas que eu tenho preparado pra vocês e não vai mais ter morte nem luto nem pranto nem dor que as primeiras coisas você quer que Jesus volte logo sim ou não você quer receber o Espírito Santo sim ou não vamos pedir buscar bater Deus colocou no calendário da nossa igreja um dia muito especial toda semana as quartas-feiras da noite nessa última quarta estávamos aqui em quase 200 pessoas amém nossos cultos de quarto tinha 50 pessoas hoje tem quase 200 e Deus tem dado mais e mais sabe por que? porque Deus tem despertado no coração seu não de vir aqui pra ouvir um sermão um pastor mas pra dizer Senhor eu preciso do tudo eu preciso do Espírito Santo eu quero ser um instrumento nas tuas mãos eu quero produzir o fruto e as obras do Espírito eu quero produzir o fruto do amor do Espírito e produzir as obras de Cristo Jesus na minha vida e assim não só esperar mas abreviar a volta de Jesus amém? é esse o seu desejo? você gostaria de ter essa experiência e eu arrisco em dizer queridos aqueles que não tiverem essa experiência estarão entre os traidores que nenhum de nós que nenhum de nós esteja entre estes porque a estes cabe os frutos da carne e a perdição eterna você quer você quer estar entre estes que vão receber o Espírito junte-se a nós nos cultos de quarta nos cultos de sábado em todos os momentos que essa igreja estiver aberta daqui a poucas duas três semanas daqui a três semanas nós vamos ter aqui dez dias de oração nessa igreja pedindo o derramamento do Espírito Santo venha estar presente Senhor eu quero amém? eu quero convidar você para ficar em pé nesse momento nós vamos terminar o culto de hoje fazendo uma oração cantada e esta oração cantada que ela enche o teu coração de clamor a Deus pelo derramamento do Espírito Santo do Senhor dizendo ó Senhor Senhor tu me sondas Senhor tu me conheces Senhor tu sabes o que tem no meu coração Senhor perdoa os meus pecados e usa-me usa-me Senhor usa-me como instrumento nas tuas mãos se essa é a tua oração cante com todo o teu coração nesse momento sonda-me Senhor e me conheces quebranta o meu coração transforma-me transforma-me conforme a tua enche-me até que em mim se ache só a ti então usa-me Senhor usa-me peça o Senhor como um faraó que brilha a noite como ponte sobre as águas como abrindo no deserto como flecha que acerta o alvo eu quero ser usado da madeira que te agrade qualquer hora em qualquer lugar eis aqui a minha vida usa-me quebranta-me transforma-me e usa-me e usa-me solta-me solta-me levanta-me transforma-me transforma-me enche-me enche-me e usa-me como um faraó que brilha a noite como ponte sobre as águas como um faraó que brilha a noite no deserto como flecha que acerta o alvo eu quero ser usado da madeira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar eis aqui a minha vida usa-me Senhor usa-me 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 no Senhor dá no Senhor Deus a certeza da realidade da presença do Teu Espírito conosco e que Ele preencha todo o nosso ser de modo que não mais o eu viva mas somente Cristo viva em mim Cristo viva em nosso coração Senhor Pai nós sonhamos com um ano cheio de milagres de mais de trezentas almas se entregando aqui em nossa igreja ao batismo mais de mil pessoas recebendo estudos bíblicos uma igreja em movimento Pai não por força ou por poder humanos mas pelo Teu Espírito Senhor revela-te a nós Senhor pelo Teu Espírito e usa usa-me usa-nos em nome dEle pedimos e agradecemos amém Senhor amém Olá meu irmão tudo bem minha irmã agradecemos porque você esteve conosco nesses minutos onde estivemos adorando o nosso Rei o nosso Deus merece toda a nossa honra todo o nosso louvor e ainda mais Ele merece uma entrega completa se você não se entregou ainda a Jesus ao nosso Deus através do batismo esse é o momento que você pode acessar o QR Code ou o link na descrição e falar eu quero ser batizado se você quer ser batizado se você quer entregar a sua vida nas mãos de nosso Deus dê essa informação pra gente pra que nós vejamos os meios pra ajudá-lo a concretizar essa decisão desejamos que Deus continue abençoando e por isso estamos aqui pra te ajudar nós nos colocamos disponíveis pra te abençoar agradecemos a tua presença que Deus continue guiando a sua vida para te abençoar 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 e abençoar Amém. Amém.